Diretamente, das grandes mentes Sucessos brasileiros, pra se ouvir o dia inteiro Tô aqui com ele, the one and only Criador do hit love, meu amor foi embora Leo X Chego de golvão, GTI não há pessoal Me debajo numa estrutura Estrutura muito gostosa Ela me olha com aquele prazer charmosa Ela tem um cabelo longo Dentro, dentro do carro Ela passa a marcha do meu lado Dentro, dentro do carro Ela passa a marcha do meu lado Levo o tempo a risé Pra um restaurante caro Mertinho da beira do lago Nem eu enfiei o primeiro carro da prova de três anos atrás Fusquinha fazer baliza é nóis Falei a prova pra poder ver mais Dessa maravilhosa no carona é nóis Eu vou me casar dentro de um golvão GTI com a porta aberta Drift in, eu tô dando a seta Pra garantir que a prova feche Ela me diz sim, eu abundo a perna Minha estrutura quer dar uma fodidinha Ela quer dar uma volta de golvão Fão de do prazer Sai que eu vou levar ela no motel Pega essa, levo ela de golvão GTI Ela dirigindo, ela passando a marcha De baliza na baliza Eu passo Pra um restaurante caro Mertinho da beira do lago Onde eu enfiei o primeiro carro da prova de três anos atrás Fusquinha fazer baliza é nóis Falei a prova pra poder ver mais Dessa maravilhosa no carona é nóis No carona é nóis Falei a prova Voice